Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Eu, o Bilbil Sabe, trazendo mais uma aulinha maravilhosa para você, para desenvolver a sua biologia ao máximo. Antes de a gente começar, poxa, se inscreve, ativa o sininho, curte essa parada, me ajuda a desenvolver, que eu te ajudo a crescer na biologia. Então, roda essa vinheta! Beleza, vamos embora? Agora, a gente vai falar sobre uma etapa, ou a primeira etapa do processo de oxidação, chamada de glicólise. Beleza? A glicólise. Isso aqui é a primeira etapa da oxidação. Beleza? Lembrando que a glicólise ocorre no citoplasma. Beleza, galera? Tranquilo? Então, importantíssimo saber disso e lembrar. Na aula de metabolismo de carboidratos, nós mostramos a via desde a boca até a entrada na célula. Lembra disso? Aquilo lá onde ocorre a digestão na boca, depois do intestino, absorção, transporte pelo sangue, atuação hormonal, chega na membrana da célula, insulina aumenta a permeabilidade, glúte 4 abre, primeiro e segundo mensageiro, tudo, tudo, tudo funcionando, entrou a glicose. Lembra? E eu lembro que eu falei assim, ó. Vamos supor que a glicose agora está dentro, já entrou. Fechou? Beleza? A glicose entrou na célula. Entrou na célula. Ela já está dentro. Beleza? Primeira coisa que vai ocorrer nessa glicose, que a gente falou, eu lembro disso, é que ela vai ser fosforilada. Ela vai formar a glicose 6 fosfato. E aí eu falei que existem duas enzimas que podem atuar nesse processo de fosforilação. E aí eu vou colocar aqui, ó. A primeira, que é a glicoquinase, que ela atua quando? Preste atenção. Quem é que ativa ela? Quem ativa ela é a alta concentração de ATP no citoplasma. Quando eu digo que eu tenho alta concentração de ATP, quer dizer que eu estou gastando pouca energia. E está acumulando ATP. Então eu estou em repouso, por exemplo. E isso faz com que a glicoquinase seja ativada. Quando ela é ativada, ela promove o processo da glicogênese. Gênese. Foi ou não? Qual é o objetivo disso? Armazenar glicose na forma de glicogênio. Por quê? Eu não estou gastando energia. Então eu não preciso pegar essa glicose e gerar energia com ela. Deu que eu entendi a parada? Então quando eu aciono a glicoquinase, é para pegar essa glicose, fosforilar, porque eu tenho que fosforilar, galera. Eu tenho que fosforilar. Lembre disso. Glicose entrou, fosforilou. Glicose entrou, fosforilou. Você tem que lembrar disso muito. Por quê? Porque se eu não fosforilar, essa glicose pode sair da célula. E não é o meu objetivo. Por mais que eu não vá utilizar ela naquele momento, eu tenho que deixá-la ali dentro. Por quê? Porque a glicose é importantíssima. Então eu não vou estar deixando essa glicose entrar. Não, pode sair. Vai, vai. Lógico que não. Vai que eu precise lá na frente. Então eu vou guardar ela. Beleza? Então, se é para guardar, eu guardo na forma de glicogênio. Quem aciona? Glicoquinase. Quem ativa a glicoquinase? A concentração de ATP. Beleza? Então isso aqui, ativa a glicoquinase. Só que esse cara aqui, em alta concentração, inativa a outra enzima. Quem é a outra enzima? É a exoquinase. Quem é a que ativa a exoquinase? É a alta concentração de ADP no citooplasma. Por quê? Se eu tenho muito ADP, é porque eu estou quebrando o ATP, liberando energia. para o sistema. Isso quer dizer que eu estou gastando muita energia. Então eu aciono essa enzima para que ela fosforie a glicose para que inicie a glicose. Deu para entender? Qual é o objetivo disso? Promover a oxidação para gerar energia. Deu para entender a parada? Então são dois sistemas antagônicos. Quando o meu organismo está em repouso, eu não estou gastando energia, acumula ATP, ativa a glicoquinase e inativa quem? Exoquinase. Para que eu pegue essa glicose que está lá dentro e guarde na forma de glicogênio. Agora, se eu estou realizando uma atividade física, por exemplo, uma atividade que gasta energia, eu quebro o ATP, consequentemente diminui a concentração dele, inativa isso aqui, forma ADP e ativa a exoquinase para utilizar esse cara aqui, a glicose, para gerar mais energia, que é o que a gente vai ver agora. Beleza? Tranquilo? Existe uma série de reações que não vem ao caso a gente falar delas aqui agora com outras enzimas, a glicose 6-fosfatase e entre outras aí dessa a gente vai falar. Mas da isomerase e tal, não precisa a gente falar dela. O que eu quero que você lembre é desse cara aqui no final. Olha para cá. Eu vou falar que durante esse processo, desde o início, ocorre a entrada aqui de dois ATP's. Beleza? Então, dois ATP's vão entrar para fosfolilar. Por isso que forma a glicose 6-fosfato, depois forma a glicose 1,6-fosfato. Beleza? E aí, frutose 1,6-fosfato e tal. E aí, esse cara aqui, no final desse processo, ele vai produzir, duas moléculas, desculpa, ele vai produzir no total quatro moléculas de ATP e dois NADH. Beleza? Cuidado! É NADH, não é o NADPH. NADPH é na planta, a fotossíntese. NADP, P de planta. Beleza? Para você não esquecer, P de planta. Beleza? Então, tá aqui o NADH. Esse cara aqui é o que a gente chama de, ó, quem é esse cara? nicotinamida, adenosina, de hidrogênio. por isso que é NADPH2, beleza? De hidrogênio. Fechou? Tem livro que traz como NADH só, beleza? Porque tá transportando um só, mais NADH. É isso aí. Beleza? E esse carinha aqui, quem é esse cara? É um aceptor de elétron. Lembra que eu falei do elétron, que é transportado junto com o hidrogênio. Então, é esse carinha aqui que a gente vai utilizar na produção de ATP. A energia dele que vai formar esse cara aqui. Não necessita a gente abrir esse mecanismo aqui agora. Não é esse que eu quero. Não cai isso em prova, beleza? Que caia esse mecanismo aqui. E os outros que vai gastar muito espaço HD, eu vou dar prioridade. Beleza? Então, esse carinha aqui, um transportador de elétrons. Só que ele é intermediário, beleza? No processo aqui, ele é intermediário. E a gente vai entender o porquê. Porque se ele é intermediário, é porque tem mais alguém que vai fazer isso também. Que a gente chama, por exemplo, o oxigênio de aceptor final de elétron. É o último. Não tem mais ninguém depois dele. Beleza? Então, tá aí esse mecanismo. Só que, eu queria falar aqui, sim, aí aqui, ocorre esse processo e vai formar duas moléculas de ácido pirúvico. ácido pirúvico. Beleza? O ácido pirúvico, só pra gente lembrar, a glicose, ela tem seis carbonos. Beleza? Quebrei na metade e formo essas duas moléculas com três carbonos. Foi ou não? Beleza? Uma coisa importantíssima de a gente saber antes de a gente passar pra próxima fase é que a glicólise, ela ocorre tanto em um processo aeróbico quanto no processo anaeróbico. Então, a glicólise inicia tanto a respiração anaeróbica como a aeróbica. Foi ou não? Então, ela é comum pros dois processos, ela inicia tanto um quanto o outro. Beleza? A diferença é o que vai acontecer a partir daqui. Então, todo esse mecanismo chamado glicólise é a primeira etapa tanto do processo anaeróbico quanto o aeróbico e ocorre no citoplasma. Lembrando que nesse processo não participou oxigênio. Não depende do oxigênio. Com ou sem oxigênio ela ocorre. É por isso que a gente pode chamar isso aqui também de fase anaeróbica. Beleza? Outra coisa importante é o seguinte. Essa via aqui para a maioria das células ela é irreversível. Por quê? Para pra pensar. Uma vez que a glicose entrou e fosforilou o meu objetivo é ou guardar essa glicose ou oxidar ela pra gerar energia. Eu não quero botar ela pra fora. A exceção é o fígado. O fígado pode trazer isso aqui de volta pra forma de glicose. E aí essa glicose sair do fígado. quando o fígado armazena a glicose na forma de glicogênio só pra lembrar aqui ó gliconeogênese é a formação de glicogênio quando esse cara se forma aqui no fígado o objetivo é guardar pra que caso o meu organismo precise eu forneça de novo. Só que raciocina peraí eu fosforilou aí se fosforilou não tem como sair mais então pra que saia eu tenho que tirar esse fosfato. Quem faz isso é uma enzima chamada de deixa eu botar esse cara aqui ó só pra gente ver lembrando que esses dois ATP um deles é esse aqui ó beleza a enzima que promove esse processo reversível é a glicose 6 fosfatase beleza esse carinha aqui eu vou botar com uma seta de outra cor ó esse cara atua aqui fazendo esse processo irreversível jogando glicose pra fora e esse cara encontrado aonde no fígado 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 foi ou não deu pra entender a parada todo mundo aí fechou viu viu outro tecido que armazena glicogênio qual outro tecido que armazena glicogênio que promove esse mesmo mecanismo tecido nervoso tecido muscular armazena muito glicogênio por que então esse cara não faz a mesma coisa porque são dois tecidos que gastam muita energia eles gastam muito se eles gastam muita ele pode ele pode oferecer pra outros ai o meu glicogênio o músculo toma aí corpo o glicogênio que acabou toma o meu toma não vai dar não vai ele não vai fazer isso porque se faltar pra ele compromete o organismo como um todo beleza dá aquele print aí vai dá o print isso aí curtiu essa parada até aqui então poxa dá esse like comenta aqui se inscreve no canal beleza e até a próxima tchau 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 Tchau, tchau.